O Prudentópolis deixou escapar o título da segunda divisão ao ser derrotado pelo Metropolitano Maringá. O Maringá abriu o placar nessa cobrança de falta. O Prudentópolis tentou empate, mas quem fez de novo foi o time da casa com o artilheiro Cristiano, que driblou todo mundo e marcou 2 a 0. E a partida só terminou em 2 a 1 porque Marcelo do Metropolitano se atrapalhou e fez gol contra. O título da segunda divisão ficou no norte do estado.